No palco, no sonho eu me perdi, no palco, só pra me perceber, eu chego a gritar, mostrando o cantor, ei Um dia você me falou, que não tava pra ser, eu chego, me desculpa, eu quero entender, mas vou me dar um só, pra ver se eu erguer No palco, no sonho eu me perdi, no qual é, no palco, você vai ser a minha mulher, no palco, no sonho eu me perdi, no qual é, e vai ter que ouvir o que eu disser Eu cansei de fingir, pra ser o que não sou, até eu descobri, eu sou a miro, mas hoje eu posso rir, daqui de onde estou No palco, no sonho eu me perdi, no qual é, no palco, você vai ser a minha mulher, no palco, no sonho eu me perdi, no qual é, e vai ter que ouvir o que eu disser No palco, no sonho eu me perdi, no qual é, no palco, você vai ser a minha mulher, no palco, no sonho eu me perdi, no qual é, e vai ter que ouvir o que eu disser E como sempre tem a galera que vem Queremos agradecer a presença de todos E sempre tem quem vem de muito longe O Jadson aí que veio do Rio Cadê o Jadson? Tá aí Caioca aportou aqui na terra da garoa Ela é Vocês não podem deixar esse silêncio constrangedor Nunca Tem que deixar uma guitarra pra alguém aí Daqui a pouco a gente libera uma guitarra Próxima, quem tem Exótica 3? A próxima é uma perdida do Exótica 3 A gente nunca tocou ao vivo Hoje vai ser a primeira vez E quem não tem Exótica 3 Sabe, né? Lá na mesinha 20 de dezembro Dia de gastar dinheiro Não tem dinheiro É tudo pra quem quiser falar O culpê de viver De sonhar Se o dia acaba E a gente sempre O ano a cada minuto Nas asas do tempo Nas asas do tempo Vem buscar Vem buscar E eu não podemos Não sei pra onde compre o ar Cansado de tanta explicação Eu nunca entendi a solução 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 E eu tenho medo, nas asas do tempo, nas asas do tempo, nas asas do tempo, nas asas do tempo, e pronto. Opa, quantos aí tem o disco Jogos de Azar, Sexta Ruta? Carimbo! Esta música veio num sonho. Tô no meu quarto, eu venci Tua presença era real Tua presença era real Tua presença era real Tua presença era real Tudo o que eu ouvi, o que eu perdi Apesar de ser fatal, continuei até chegarmos a um acordo final Foi quando eu senti a confusão O que o seu toque era final Sem ele, vai existir ilusão E eu não chego ao final Tudo o que eu ouvi, o que eu perdi Apesar de ser fatal, continuei até chegarmos a um acordo final O que eu ouvi, o que eu perdi Apesar de ser fatal, continuei até chegarmos a um acordo final Apesar de ser fatal, continuei até chegarmos a um acordo final O que eu vou matar? Pô, cara, será que você atirei isso na mão aí? Você roubou? Você roubou, acertei Você roubou É... Daniel fez em homenagem ao Iron Maiden, né Daniel? O que eu ouvi, o que eu ouvi, o que eu ouvi, o que eu ouvi? Apesar de ser fatal, continuei até chegarmos a um acordo final O que eu ouvi, o que eu ouvi, o que eu ouvi, o que eu ouvi? Apesar de ser fatal, continuei até chegarmos a um acordo final Isso dá pra ver que o meu defeito é gostar de mais de mim E eu provar, sentir, tocar Eu penso de frente e você não entende Eu quero um pouco disso que você não dá Eu quero te deixar contente O que não se vê, não se sente Desculpe, mas eu acho que é nada demais Fiz coisas que eu não deveria fazer Mas meu maior rumo que só quis satisfazer Eu não sou o que foi o que isso dá pra ver O meu defeito é gostar de mais de mim E eu provar, sentir, tocar E quanto muito tempo quis ver você Mas eu não sou de ferro, isso dá pra ver E eu provar, sentir, tocar Eu não sou de ferro! Música Eu não sou de ferro, isso dá pra ver O meu defeito sempre foi gostar de me ver Trocar, sentir, trocar Tentou muito, muito tempo que esperei você Mas eu não sou de ferro, isso dá pra ver Trocar, sentir, trocar Tentou muito, muito tempo que esperei você Música 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 Fica viva até o final! Só pra avisar, o espectro muda todo o show, tá? Não é mais moleque É só o espectro do espectro! Espectro do espectro é foda! Quem lançou essa aí? O bebê mostra aí, fingindo ser espectro Espectro do espectro do espectro do espectro... Meia hora falando! Vamo lá, galera! Vamo lá, tchau! Mais tarde, mais cedo, eu vim no meu próprio tempo Pode ser que eu seja o meu problema, pode ser que eu seja a solução Pode ser que tudo isso vai a pena, pode ser que não Tenho que ser eu por mais um tempo, tenho que ser eu até me acostumar Tenho que ser eu, eu já vejo a certeza, tenho que ganhar Eu mesmo, eu sou o fim e o começo E nada foge a minha mão Eu cumpro, eu quero, eu juro e nunca rezo E não preciso do seu perdão Pode ser que eu seja o meu problema, pode ser que eu seja a solução Pode ser que eu seja a solução, pode ser que o curso vai a pena Pode ser que não Tenho que ser eu por mais um tempo, tenho que ser eu até me acostumar Tenho que ser eu, eu já vejo a certeza, tenho que ganhar Eu já vejo a certeza, tenho que ganhar Eu já vejo a certeza, tenho que ganhar Quero agradecer novamente a presença de todos Muito obrigado, é uma honra Temos convidados nessa festa Então já que você é fã antigo, vamos tocar a música antiga Do primeiro CD, se chama Fruto Proibido Aêêêêê! A gente é a SESPENSE! Eu vou permitir que uma serpente fica Lá onde eu devo ir Ainda que ela me diga Enquanto eu existir Um animal me sonhando Com o trago do seu bebê Parece a viradura de Deus Mas eu me vejo Aos filhos do seu Você já fez o seu sonho Da árvore do bem e do mal Pronto proibido Decação imoral Aos filhos do fruto proibido Da árvore do bem e do mal Pronto proibido Decação imoral Não vou permitir que uma serpente liga Lá onde eu devo ir Ainda que ela consiga Enquanto eu existir Um animal me sonhando Com o trago do seu bebê O que eu devo ir Aos filhos do fruto proibido Ainda mais temos que Ei, só filhos do meu Ei, só filhos do meu Eu vou permitir que uma serpente liga E eu vou permitir que uma serpente liga E eu vou permitir que uma serpente liga Da árvore do bem e do mal Pronto proibido Decação imoral Não vou permitir que uma serpente liga Decação imoral Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tão diversa Alguém derrote O que é isso? Vocês estão gostando? Barulho, barulho, barulho Mais barulho A próxima música é do Exótica 4 Ela conta a história de uma mulher que é perversa, safada, gostosa e vulgar Mulher de vício. Mulher de sênior. Mulher dos outros. Mulher da gente Mulher madura Mulher vispera Mulher parada Mulher dovelha Mulher incrível Mulher amada Mulher dovelhe Mulher parada Vocês É festa Trabalha Gostada e pouca Vem sempre Chegada Quero Dançar E como ela Viu campo rei E como ela Viu campo rei E como ela Viu campo rei Mulher que banda, mulher que veste, mulher que dá, mulher que desce Mulher na boa, mulher que veste, mulher na boa, mulher que pede Mulher que mata, mulher que lida, mulher que apaga, mulher da vida Lenta, rapada, rapada e montada Vem sempre sem razão, que vete, mulher que lida, mulher que lida Ficou com ela, pediu pra morrer, ficou com ela, pediu pra te morrer Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu não sei mentir Mas você diz acreditar Eu não sei mentir, mas você quis 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 acreditar Eu não sei mentir 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 É verdade É verdade Eu não sei mentir 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 Tira essa coisa daqui Tira esse lixo daqui Tira esse gozo daqui Tira essa guerra daqui Tira o pedó daqui Tira essa porra daqui Tira esse gozo daqui Tira esse gozo daqui Tira isso daqui Eu dou vocês Da minha merda Eles querem comer Tira o esgoto daqui Tira esse carro daqui Tira esse carro daqui Caralho Matiado 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 Que tal Que todos eles Que eu sou mal Mas o que é? Já vou fazer Que a minha merda Que eles querem com eles 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 Que alguém aqui vai tocar Quem é o ex-membro? O Rod Duarte está lá É ele? Fábio Será mais algum espectro? Quem vai tocar conosco é uma surpresa A surpresa vai se desenrolar daqui a pouco tempo Música de suspense Essa brincadeira é de terror Não é de suspense Daqui a pouco Um ex-membro da banda subirá ao palco Para executar três músicas junto com a mesma E o público assustado então Ouvirá E se aterrorizará Que ridículo É só uma brincadeira Que ridículo Música de suspense Música de suspense Música de suspense Tudo que você pensou Queria rolar Foi de outro jeito Tudo que você Mudou Querendo mudar Nunca deu efeito Hoje ninguém sabe Quem você é Mudar aos seus amigos Sua mulher Sempre que você Mudou Me veio pra cá Estava de bem Tu me imaginou Sair Pra outro lugar Conhecer mais gente Pode ter tanta coisa Que já passou Coisas que você nunca reparou Mas não é motivo Pra se assustar Faz parte da vida Só a espera Vida Vai te levar Vida Sem você ver Vida Vai se resolver Vida Faz parte da vida Música de suspense Tudo que você Mudou Tudo que você Mudou Tudo que você Mudou Mudou Já Não tem mais medo Música de suspense 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 Palmas de palmas para Boris O'Low Música de suspense Música de suspense Música de suspense Música de suspense Agora nós vamos fazer a As saideiras Não 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 Música de suspense Mas algumas Mas mais uma Mas algumas Aquele cabelo branco Era peruca gente Mas é o cabelo dele não Era peruca Era peruca Isso que eu perguntei Quem tinha peruca Vamos lá. Se chama Meia Noite Se chama Meia Noite Se chama Meia Noite Se chama Meia Noite E assim eu quero seguir o meu Deus Eu gosto de casa, me sinto o meu Deus Vai ser assim a fé, vai ser assim a fé Eu vou ser